1, 2, 1, 2, 3, 4 Tio gula me nega Tio Hugo Tio gula uma patinha João João Olha cá Mano eu estou brincando aqui Olha cá Coloca para a galinha lá Primeiro comer Mano eu estou jogando aqui Me dá uma calinha Uma galinha lá Não é para comprar quantas galinhas aqui mesmo É dinheiro de uma galinha e meia Uma galinha e meia Viva irmãs Sim Os dois Cachulha Mas não estou adorando na mandala Que peça Olha o sacudão Você vai querer comer Hoje em casa vai se comer frango É ele Tio gula ali para preferir Se eu estou e comprar Não tem como zanaro também Ah vai se comer frango Tio gula Não te apanhei Não te apanhei Espera Tio gula Espera Tio gula Espera Tio gula Tio gula quero frango Tio gula Mano mandou comprar frango Tio gula Agora é frango É frango É frango que pula Já é bolada mas depois vamos ver Sim Quanto é que está essa galinha 300 metros 300 Mas nem de big Mano me deu 150 aqui Essa galinha pesa 1 tonelada Vamos comer um mês na tua casa Uma galinha só Vamos comer um mês É o que? Você ganha ali Tio gula E você quer jogar ali Isso aí eu não sei Você compra galinha Que pesa 1 tonelada E vai para tua casa Espera lá Senhora compra lá uma galinha Espera lá Tio gula Tio gula Tio gula Tio gula Vem comprar galinha aqui Pra serra Seis sete Claro Agora eu vou ganhar Vamos lá, vamos lá. filha na moça tio gula tio gula já faltaste dinheiro tio gula há um problema me bateu não pode dizer se a tua cobra morreu a minha está viva eu te disse não vai para lá compra galinha não vou te bater não vou te bater eu só quero dinheiro não vou te tocar não vou te tocar não vou te ouvir vai lá para tua casa vai com o bicho não vou te dar não vou te dar você vai te dar não vou te dar confiante está fazendo aí Eu não sei se é? É... Dá lá uma manga! Com sal! Rápido! Vixe! Vamos fazer até Chiba! Espera! Espera! E aí, manga! É! Hum! Hum! É chiba! Só tem sal gronço, só! Deve! Deve! Tchau! 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 Hum! Amorou! Tchau! Ha ha! É vez vez! Ha! Vai! A tua cobra, amora! É a minha vez! É vez vez! É! Ha! 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 Pepani! 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 Ha! Ha! Eu estou comendo essa batata rana, gente! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. — Chau! — Chau! 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 — Chau! — Chau, mamma, te covid. — Chau! — Chau! — Chau! — Você pode beber uma vez de pequenas porcinhas? – Você pode beber uma vez. — Certo! — Chau! — Está muito bom! — E quem doceu a de!!! — É! E que está lá! — Ahaha! — O que você fez isso aqui? — Para você! — Oh! Você está falando de comeceiro? — Não vai com isso! Não, não não conhecó, não conhecê-se, eu digo pra bem, não conhecê-se, eu acho que a liked dupa. Não, 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 não. Manu, man, 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 acorda, man, galinha aqui, galinha, vamos lá pra galinha, man.